Todo universitário, em algum momento durante a formação, teve aquela dúvida Em qual área vou atuar logo após concluir o curso? No curso de farmácia não é diferente, mas a maioria dos alunos já sabem em qual área seguir Eu pretendo atuar ou na área de estética junto com a cosmetologia, mas principalmente na área do cosmético que é o que eu já estou iniciando agora Com o crescer do curso só fui apaixonando ainda mais a área de cosmético natural Que ainda tem toda aquela questão de proteção do meio ambiente, causar menos anos Então é a área que eu pretendo seguir, se Deus quiser vai dar certo Após concluir o curso eu penso em uma área que está, vamos dizer assim, me conquistando É a área da indústria farmacêutica É uma área que está conquistando o meu coração, sabe? É uma área muito abrangente, uma área muito grande para os futuros farmacêuticos E tem ganhado muito meu coração Estou pretendendo ir para a dispensação, sabe? Desde novo eu tenho vontade de trabalhar com o público, ter mais contato com os povos e tal Mas como farmácia falou, é uma área muito ampla, né? Então a gente espera formar para ver, o meu foco é a dispensação mesmo A 24ª semana de farmácia do Nipan tem como tema multiplicidade de atuações com o objetivo de apresentar aos alunos alguns dos 72 setores em que eles podem seguir A semana ela vem para complementar o que a gente já vê em sala de aula E aí eles têm a oportunidade de ouvir coisas da profissão com pessoas diferentes dos professores Então é um momento muito enriquecedor para eles e para nós também Porque é um momento de interação com ex-alunos, com profissionais da área que estão aí no mercado E vem junto com a gente aqui dentro da faculdade poder fazer um momento rico em estudos Registrado são 72 áreas, aí dentro das 72 a gente tem uma diversidade enorme, né? Então o que a gente procurar cada ano? Trazer algumas áreas diferentes para que ele possa ir conhecendo E durante esses cinco anos poder aí escolher e ver o que ele vai se dedicar melhor A abertura contou com a área de atuação conhecida regionalmente como farmácia verde Em esfera nacional é conhecida como o programa Farmácia Viva A palestra foi com o Bernardo Augusto de Freitas Ex-aluno do Unipam e especialista em gestão farmacêutica e fitoterapia clínica A área é ampla e trata desde o cultivo de ervas medicinais até o produto final Nós fazemos um trabalho desde plantio da planta medicinal Para colher essa planta, levar para o laboratório farmacêutico Processar essa planta e transformar ela em um medicamento que seja disponível para a sociedade Uma área totalmente diferente do campo de atuação do profissional farmacêutico A gente tem que atuar desde o plantio, que não é muito comum para o profissional farmacêutico Até a formulação final e a entrega e a orientação para o paciente de utilização Inclusive prescrição dessas medicações Então é uma área que o pessoal normalmente não conhece Aqui na nossa região tem poucas farmácias que trabalham Ou poucos municípios que trabalham com esse projeto Logo após a palestra houve um painel de egressos Com Tatiana, Natália e Sabrina Com o tema vivências e desafios do profissional farmacêutico Durante a semana também acontece uma exposição de amostras de óleos essenciais e óleos florais Alguns são inclusive comercializados Na sala de aula a gente tem as aulas teóricas e as práticas Mas eles podem ver que a gente consegue fazer vários produtos diferentes no dia a dia Que inclusive a gente pode substituir, por exemplo, uma substância química Por uma substância natural E que vai ser mais benéfico para a população Hoje em dia a aromaterapia tem muito em alta Principalmente depois da pandemia Porque as pessoas tomaram bastante medicação Então hoje elas tentam buscar medicamentos que são mais naturais Justamente para ter uma qualidade de vida maior e menos efeitos colaterais Então os alunos observam quais são os produtos que podem hoje Conter esses óleos essenciais ou essas substâncias naturais A programação segue Na quinta-feira, quatro minicursos acontecem no Bloco D Que são os cursos de Estética na Sala 112 Hematologia na Sala 113 Terapias Alternativas na Sala 114 E Microbiologias de Alimentos na Sala 115 Na sexta-feira, desta vez no Bloco E Uma fala do Conselho Regional de Farmácia Com Lília de Almeida Vieira Ferreira E às 20h, palestras sobre empoderamento do profissional de saúde Com Michele de Oliveira Lima